Salve, salve rapaziada, colecionador na área, no vídeo de hoje a gente vai fazer um teste do Mega Drive Mini Clone versus o Mega Everdrive Pro, todas as suas funções, será que ele vai rodar tudo? E a gente vai testar também o cartucho do Virtual Race, que é um cartucho de chip especial e é claro, a gente vai testar um dos cartuchos mais poderosos do Mega Drive, que é o Papram, né? Então, e aí, será que vai rodar tudo nesse Meguinha Clone? E o nosso primeiro teste aqui, ó, é o receptor M30, tá? Esse aqui é da 8-bit do, eu conectei ele, eu parei o controle M30 da Tectoy aqui, ó, tá? Então, emoções fortes podemos sentir e a gente já vai fazer os primeiros testes, tá? Ele funciona tudo certinho, porém, o receptor, ele desconecta quando você desliga e liga, né? Aí você tem que parear novamente o controle. Então, pra não ficar muito chato, eu vou pegar, eu vou colocar o cartucho do Everdrive Pro e vou colocar um controle com fio, pra gente não perder muito tempo, tá? Então, a gente põe aqui, ó, vamos colocar aqui o cartucho do Everdrive Pro e já vou colocar um controle aqui com fio, que é o controle dele mesmo, tá? A gente põe aqui, já liga, deixa eu ver, vamos ver se ligou, né? No meu último vídeo aqui, ó, vou botar aqui o controle 16 dele mesmo, tá? No meu último vídeo eu mostrei que funcionou o Mega Drive e eu mostrei que funcionou o Master System. 32X precisa do 32X, mas também ele não tem entrada pro cabo, então o 32X não vai funcionar. Segue a CD, só o Mega Everdrive Pro consegue rodar, então a gente vai colocar aqui o jogo do Sonic CD. A gente acha aqui, ó, Sonic CD. Vamos ver se vai reproduzir. Se o hardware é original, ele reproduz perfeitamente. Se o hardware é crony, ele não vai reproduzir as músicas, tá, gente? Então, tem esse detalhezinho aí, né? O somzinho ali, aqui é esse som, é aparecer o primeiro som. Aí o jogo tá entrando agora. Ó, o jogo entra sem música, então não funciona. Segue a CD em Everdrive Pro no Mega Drive Mini Clone, tá? É, eu vou mostrar pra vocês, tô entrando aqui na tela do jogo, tá? Vai aparecer só o barulho do pulo, ó. Viu, ó, o anel. Então não funciona Mega CD, ele não reproduz as músicas, tá? Tá vendo? Viu? Então, bora agora pro nosso próximo teste. A gente chega aqui, ó. A gente testou, segue a CD, tá? Master System já foi. Aqui são ROMs de Game Gear, tá? Convertidas para Master System. Se vai dar certo, eu não sei. Vamos colocar um jogo aqui. É... Cadê o jogo? Não achamos, não achamos. Gunstar Heroes não pega mesmo. Esse aí é... É pauleira, né? Mas... Ai, cadê o jogo aqui, pô, racha? Aqui, ó. Histar. Será que o Histar vai funcionar? Opa! Funcionou, ó. Funcionou e funcionou lindo. Saiu o somzinho ali. Olha, a música funcionando, ó. Olha que legal, ó. Histar funcionando perfeitamente. Uma ROM de Game Gear convertida para Master System. Rodando no Mega Everdrive Pro e no Mega Drive Mini Clone, tá? Então tá aí esse ponto de vista também que ficou bem legal, ó. Bom, tá aí, ó. Funcionou perfeitamente. Emoções fortes. Podemos sentir, ó. Da hora. Então bora agora para o nosso próximo teste. Vamos ver se vai funcionar. A gente volta aqui. Colecionador, tem mais o que para testar? A gente tem aqui as MSUs, tá? E tem Nintendinho, né? E também a gente tem ROMs de vídeo. Será que o Everdrive Pro vai rodar vídeo? Então vamos tentar. Vamos colocar nos vídeos primeiro, tá? Que vídeos que a gente tem aqui? Eu vou colocar um vídeo meu mesmo. Que é o... Cadê? Que aí eu converti o vídeo. Que aí eu evito de tomar direitos autorais aqui, ó. Então vamos lá. Celular da Tectoy, ó. Aqui é um vídeo que eu gravei, tá? E esse vídeo aqui, ele não tá... Ele tá reproduzindo o vídeo, mas não tá saindo o som. Então tá aí mais um ponto interessante. Não reproduz sons, né? Então infelizmente não funcionou. Então vamos agora para o nosso próximo teste, tá? Nosso próximo teste agora vai ser das MSUs. Então depois a gente testa o Nintendinho, tá? E a gente vai colocar aqui... Deixa eu ver um MSU legal aqui. É... Top Gear, né pai? Top Gear, MSU. Fun Game. Arranjo. Aqui, ó. Então vamos de Top Gear. Vamos ver se vai entrar. Ó. Cadê a música? Essa MSU tá sem o som. Achei estranho, hein, mano? Vamos em outra MSU. Cadê? Tem uma MSU aqui que tá bombando aqui, que é a do Mortal Kombat aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa do Mortal Kombat aqui. Se vai sair os sons originais, né? Tem que ser áudio de CD, caramba. Isso é maluco? Ó, tá saindo o som. É, o som tem que sair mesmo, tá, gente? Olha aí, ó. O áudio. Opa! Tá sem som. Então, o que que a gente vê? MSU não tá rodando perfeitamente, tá? Olha aí, ó. Não tá saindo a música. Só o áudio mesmo em... É... Do cartucho original, né? Não tá saindo a MSU. Então, esse Maguinho não consegue reproduzir jogos em MSU, tá? Então, a gente volta aqui. É... A gente vai em Nintendinho, tá? Eu vou testar a Rondo contra Hard Corps. E aí, na sequência... Deixa eu ver aqui. Contra... Cadê? Que a tela tá meio escura pra mim aqui. Porque eu diminui o brilho da TV, né? É... Pra poder fazer a captura. Ó, Nintendinho tá entrou, hein? Somente o Everdrive Pro roda Nintendinho. Porém, ó. Já tô vendo, ó. Que tá sem som. Então, mais um teste aqui que não funcionou perfeitamente, tá? Interessante. Não tá saindo som, tá? É... A gente vai fazer mais um teste aqui, ó. O Nintendinho roda, mas não funciona, mas tem que arrumar. Não sai som. Então, a gente vai fazer um teste aqui. Será... É... O... O Everdrive Pro. Somente o Everdrive Pro e o Everdrive X7. Com as últimas atualizações. Eles... Eles conseguem rodar a... O Virtual Race do Mega Drive. Né? Eu tenho um cartucho físico, mas eu vou testar a ROM. Né? Se vai funcionar a ROM, eu não sei. Né? Mas vamos lá pra letra V. Deixa eu ver aqui, ó. Entendeu? V. Vamos ver. Virtual Race. Cadê o borracha aqui? Aqui. Virtual... Aqui, ó. Virtual Race. Virtual Race. É esse mesmo. Vamos ver se vai rodar a ROM. Opa! No Everdrive Pro entrou, hein? No Everdrive Pro... Então, o Virtual Race no Everdrive Pro tá funcionando perfeitamente, tá? Então, aqui não tem muito o que mostrar, né? O jogo entra, o áudio entra perfeito. 3. 3. Ó. Funcionando perfeitamente aqui o Virtual Race certinho, tá? Então, bora agora. Vamos testar. Agora que a gente já testou todas as funções do Everdrive Pro, a gente já sabe o que que roda, o que que não roda, né? Sega CD não rodou perfeitamente. Master System rodou, né? Eu mostrei no vídeo anterior. Game Gear rodou. Nintendinho rodou, mas sem áudio. MSU rodou, mas sem áudio. CG1000 não roda ainda. Estamos aguardando a atualização. Colecovisa aguardando a atualização. Vídeos não rodou, mas tá sem áudio. MSX aguardando a atualização. Então, agora, a gente vai fazer o teste aqui, ó. Do Virtual Race cartucho físico. A gente coloca ele aqui. E será que vai funcionar? Se você é novo no canal, já se inscreve pra dar essa força pra gente, ó. Vamos ver, ó. Olha o BO aí, pai. O cartucho físico não quer funcionar, ó. Ó. Olha só. No Everdrive Pro a gente consegue jogar. Mas eu tenho um cartucho aqui, pai. É a mesma coisa você querer pagar pro dinheiro. O cara fala, não, só aceita o cartão. Se fode aí. Não funciona. É... Virtual Race aqui certinho, ó. Vamos colocar mais uma vez. Mais um teste. Não dá nem imagem, mano. Então, agora, a gente vai testar aqui o poderoso Papron, né. Vamos testar o Papron aqui, mano. Ó pra você ver como é que o Papron é lindo, mano. Você tira aqui, ó. Ó que legal. O negócio vem numa embalagem de comprimido, ó. O bagulho é bonito demais, mano. Tem que tirar o Papron, tá? E o meu, ó. Ainda tá chacoalhando, pai. Vou passar mais cola nele. E ao longo do vídeo, eu deixei uns cards aí pra vocês na tela. Vamos colocar o Papron aqui agora. Ô, borracha, tem que desligar o videogame. Coloquei o Papron com o videogame ligado, ó. Então, vamos lá. Em três, dois, um. Ó. Lembrando que se for versão hack, vai entrar o minigame do Papron. Se o hardware não for original, entra o minigame, tá? Agora, se for o hardware original, entra o jogo inteiro, né. Se for lock. Interessante, mano. Olha que interessante. Eita borracha, rodou o Papron, mano. Cê é maluco, véi. Não era pra rodar porque esse hardware não é original. E o Papron, ele só roda em hardware original. Se for um hardware clone... Opa, slowdown. Opa, slowdown. Opa. Bonequinho andou devagarzinho, que tem uma vida. Cês viram aí que teve uns slowdown. Logo no comecinho, ó. É, é... Houve um pouco de slowdown, mas funcionou, tá ligado? Vamos passar aqui só pra... Ó. O slowdown, slowdown. Acontecendo slowdown, ó. Andando devagarzinho, ó. Então, funciona, mas tem alguns detalhezinhos, né. Esse slowdown não era pra acontecer. Ô, borracha, despertador tocando aqui. Tem bastante inimigo na tela. Não deu mais slowdown. Então, tá aí esse ponto de vista. O Papron rodou. Aparentemente é jogável. Por mais que tenha os slowdown, o videogame clone conseguiu rodar o Papron, mano. E aí? Que que cês acharam aí? Curtiram esse teste? Então, se você é novo, já se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. Se você quiser ver mais review de qualidade, mostrando Mega Drive, entre outros clones aqui, e fazendo vários testes aqui, no próximo vídeo eu vou testar versus Meguinha clone versus acessórios de Mega Drive, acessórios raros e da Tectoy, né, nesse Meguinha. Não sei se vai funcionar, né. Mas é isso, galera. Deixa o seu like, compartilha que isso vai me ajudar demais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo com qualidade, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. E veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!